Olá, boa tarde. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República acabou de divulgar uma nota comunicando a saída do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. O ministro entregou o cargo na manhã de hoje, durante reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Na nota, a presidenta agradeceu a atuação do ministro à frente do Ministério da Integração, onde ele esteve nos últimos dois anos e nove meses. Quem assume a pasta interinamente é o engenheiro Francisco Teixeira, secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração. Graziella Mendonça, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto